Esta terça-feira foi marcada por outra descoberta trágica no Canadá. Mais de 160 sepulturas indocumentadas e não marcadas foram encontradas no local de uma antiga escola residencial. A informação foi dada hoje por uma primeira nação de British Columbia nas ilhas do Golfo do Sul. A descoberta é da tribo Penelakut que emitiu uma carta dizendo que a mais de 160 túmulos foram encontrados no terreno da antiga escola residencial indígena Copper Island Indian Industrial School que estava localizada no que agora é conhecida como Ilha Penelakut. A carta foi partilhada nas redes sociais pelas vizinhas tribos Khoishan na ilha de Vancouver e por outras primeiras nações locais. A tribo Penelakut disse que está a realizar eventos no final de julho e início de agosto para consciencializar a comunidade e combater os traumas causados. A Copper Island Indian Industrial School teve a administração da Igreja Católica Romana entre 1890 até 1969 quando o Governo Federal a assumiu, pois claro, a escola foi fechada em 1975 e o prédio demolido na década de 80. O Centro Nacional para a Verdade e Reconciliação da Universidade de Manitoba lista os nomes de 120 alunos que morreram enquanto frequentavam a escola da Ilha Cooper. De acordo com a informação que chega da ilha de Penelakut, vem depois de descobertas semelhanças terem sido relatadas em terras de antigas escolas residenciais de todo o Canadá. Cerca de 150 mil crianças das Primeiras Nações, Métis e Inuit, foram enviadas à força para escolas residenciais, onde muitas sofreram abusos. Uma pesquisa que está ainda em vigor pelo Centro Nacional para a Verdade e a Reconciliação mostra que pelo menos 4100 morreram nas escolas devido ao abandono.